Muito bom dia, meus queridos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz, professor de Educação Física, tá? Galera, hoje a gente vai fazer um joguinho, tá? De precisão, certo? Então, eu proponho aqui, ó, se vocês tiverem caixa de papelão, tá? Se vocês não tiverem, gente, vocês podem fazer com balde, tá? Ou com vazias de tamanhos diferentes, tá? Vocês podem colocar elas deitadas. Se vocês tiverem uma tapalha redondinha, maior, vocês podem colocar deitadinha assim, ó. Uma do lado da outra, vocês podem colocar o sistema de pontuação que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui, ó, galera, o que eu fiz? Coloquei um... Fiz um buraquinho maior aqui no papelão. Aqui vai valer 10 pontos, tá? Aí, ó, aqui eu fiz uma bolinha um pouquinho maior. Vai valer 30 pontos. Aqui, eu fui diminuindo 50 pontos. E tem uma outra bolinha aqui, tá? É... Um buraquinho aqui que vai valer 100 pontos, né? Ah, professor, eu não tenho bolinha. Peça aqui, Otávio, por favor. Eu não tenho bolinha assim, ó, de plástico, tá? Vocês vão ver, gente, que vai entrar aqui, tá bom? Ó, pera. Ó, vai entrar aqui, ó. Ó, entrou lá, tá? É... Mas vocês não têm bolinha de plástico, pode fazer com bolinha de papel, professor? Pode fazer com bolinha de papel. Só pra dar um pezinho, tá? Se vocês tiverem fita aí, adesiva, enrola um pouquinho a fita adesiva no papel, tá? Pra ela ficar com um formato um pouquinho mais consistente, não ficar tão leve. Porque aí, na hora que vocês arremessam, tá? Vocês vão ter aí uma bolinha um pouquinho mais pesada pra tentar acertar lá os altos, ok? Então, a ideia do jogo é o seguinte. Eu vou jogar com o meu filho aqui, que ele tá aqui perto de mim, tá? Eu vou jogar com o meu filho. Cada jogador vai ter direito, tá? A... É... Quatro arremessos, tá? Então, eu tô com quatro bolinhas aqui. Então, eu vou jogar as quatro bolinhas. E vou tentar fazer o máximo de pontuação que eu conseguir, tá? E ele vai jogar as quatro bolinhas dele, certo? Vocês aí, coloquem uma distância, tá? Um pouquinho próximo aí. Pra ir trabalhando devagar essa precisão, tá? É... À medida que vocês que foram focando muito fácil o jogo, vocês vão aumentando um pouquinho a distância, tá? A ideia é essa, tudo bem? Mas é só uma brincadeira, legal? Então, a gente vai posicionar aqui a câmera, certo? Então, eu vou deixar aqui, ó. Legal! E aí, nós vamos, tá? Vou puxar um pouquinho pra cá. Tudo aqui, gente, é adaptado. Tem que adaptar, certo? E agora, ó... Vai dar pra vocês verem aqui, tá? Na hora que a gente for fazer os arremessos. Certo? Vai lá, ó. Então, eu vou posicionar aqui, tá? Pode ser agachado, pode ser império, o que vocês quiserem, tá? E a ideia é tentar jogar lá, ó. E acertar, né? Um buraco, tá? E cada buraco, galera, vale, né? A pontuação que eu entendi pra vocês, tá? Então, maior o 10, um pouquinho que eu dou o 10 lá na quinta, um pouquinho menor que o 50, e o pouquinho menor que o 50 é o 100. Beleza, pessoal? Vamos lá, Otávio? Vamos jogar comigo aqui? Tá. Tá? Você vai ficar exatamente aqui, ó. Ó, Otávio vai jogar comigo, certo? Então, primeiro, eu vou jogar as minhas quatro portas. Aí, a gente vai somando a medida que vai sentando. Legal? Vamos lá? Tentar logo? Legal. Quase. Opa! 10 pontos, hein, Flaminha? Pega lá pra mim, tava no meio. Sim, é feito. E agora é a vez, Otávio. Aqui, ó. Abaixa. Aí, abaixa aí. Abaixa. Descubra o joelho. E aí, Otávio agora. E valeu, deixa eu botar lá. Primeiro. Primeiro. Quase a 50. Quase a 100. E... Legal. Agora é a minha vez. Coloca as bolinhas. Aqui. Aqui, ó. Só de cá. Tá? E agora, dois de novo. Pronto? De... De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Acertei nenhum. Pega as bolinhas. Dois. 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 Joa com três. Vai. Vai. Abaixa. Isso. Joa com a primeira. Joa com a primeira. Vai. E goa a segunda. Quase. E... Errou A última Pô, pessoal Aqui no jogo Eu ganhei, mas aí se isso não importa Quem ganha, quem perde O que importa é se divertir Então chama aí a galera da sua casa Seus pais, sua mãe Seus tios Seus primos, seus irmãos Quem tiver aí com vocês Chama aí pra brincar Lembrando que vocês podem adaptar Se vocês não tem caixa de papelão Vocês podem fazer com vasilhas Podem colocar em pé Podem colocar empilhado Do jeito que vocês acharem melhor Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês curtam aí Se divirtam Fiz com muito carinho pra vocês Lembrando que hoje é sexta-feira Final de semana Então mais uma atividade aí Pra que vocês possam aí brincar Se descontrair Beleza? Continuem aí curtindo as nossas redes sociais Pelo Instagram E pelo Facebook Do Instituto Educacional Emmanuel Tá? Pessoal, continuem se cuidando Se higienizem Lavem bem as mãos Com água e sabão Evitem sair de casa Evitem lugares de aglomeração Tá? Vamos se cuidar aí Isso tudo logo vai passar, pessoal Espero que achem logo uma vacina aí Pra que a gente possa voltar aí A ter as nossas aulas Na nossa escola Na quadra Onde vocês querem estar E eu também Tá bom, pessoal? Um grande abraço pra vocês Um excelente final de semana Tá? E até a próxima aula Se Deus quiser Aquele abraço E tchau! Tá tchau? Tchau! Tchau!